Olá, tudo bem? Hoje eu tô aqui no CCBB em Brasília, acabaram de tirar a exposição que tava rolando aqui do Mondrian, mas eu não vou falar sobre isso não, tá? Eu quero falar um pouco sobre você dar o melhor de si pra que você consiga resultados melhores. Quando a gente vai fazer qualquer tipo de trabalho, qualquer trabalho dentro da nossa área de fazer filmes ou trabalhar em filmes, é muito importante que a gente dê o nosso melhor, lembrando sempre que aquilo fica dentro do nosso legado, aquilo vai fazer parte do nosso portfólio, por mais que às vezes você não esteja recebendo nada ou esteja recebendo um valor menor, é importante que você se dedique, que você realmente entre de cabeça nesse projeto. Eu tô falando isso porque essa semana é a semana do Rush pra quem trabalha com cinema aqui em Brasília. É a semana quando acabam as inscrições do Festival de Brasília, tá todo mundo correndo pra finalizar filme. E eu já falei algumas vezes, né, eu sou editor e mixador de som, costuma ser uma ponta do processo. Lá no finalzinho, o pessoal costuma aparecer, sei lá, tem que entregar sexta, o pessoal aparece terça. Eu tô finalizando alguns filmes em paralelo com o Marco Rezende, que é meu sócio no estúdio FM2. E nem todos eles são trabalhos pagos, tá? Alguns eu tô fazendo pra colaborar com amigos meus que estão sempre comigo. Tô trabalhando junto com eles, assim como eles trabalharam junto comigo sempre que eu precisei. Por mais que esses serviços não sejam pagos, eles vão fazer parte do meu portfólio. E eles são muito importantes porque são construções que eu tô fazendo com os meus amigos, né? E eu falei isso num vídeo passado, né, sobre a questão de esse tipo de projeto você tratar como um projeto, onde você faz parte mesmo dessa equipe criativa. Você não é só um empregado ou um trabalhador desse projeto, você faz parte das cabeças desse projeto. Então é um lado muito legal de trabalhar nesse tipo de projeto. Não é porque esse projeto tá misturado com os outros que você vai deixar ele de lado. Uma das coisas que eu mais levo a sério é a questão do compromisso. Quando eu resolvo fazer um compromisso com alguém, eu vou cumprir até o final. Independente da situação, independente da minha situação. Nem que eu tenha que virar à noite pra resolver aquele problema porque eu fiz aquele compromisso. Então a gente tá falando sobre comprometimento. Mas tem um comprometimento duplo com a pessoa que você tá trabalhando e com você mesmo. Porque todo trabalho é importante pro seu portfólio. Todo trabalho pode entrar de alguma maneira nessa construção que você tá fazendo enquanto profissional. Então não trate trabalho algum com descaso. Seja ele um trabalho milionário ou seja um trabalho zero reais. Mantenha seu compromisso. Se organiza pra também não se atolar e não conseguir cumprir com esses trabalhos que você tá prometendo fazer. Mantenha esse compromisso e vai fundo. Porque vale muito a pena e os resultados com certeza você vai colher. Esse é o vídeo de hoje gravado aqui no CCBB em Brasília. Espero que você tenha gostado. E antes de mais nada eu queria fazer uma homenagem ao meu irmão, Matheus. Ele mora no Equador. Então por isso essa camisa. País lindo. E hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, é 13 de julho. Eu não sei que dia você tá assistindo. É o aniversário dele. Então eu mando um abraço grande pro meu irmão. Um beijo grande. Tô com muita saudade. E eu te espero ver muito em breve. Eu sei que você vê esses dias. A gente se vê daqui a pouco. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Ah, só um detalhe. Eu gravei esse vídeo em 60 frames por segundo. Queria fazer um teste pra ver como é que isso funciona. Espero que você tenha gostado. Por isso que a imagem fica super dura, assim. Falou. Tchau. Tchau.